Era a comoção de quem perdeu um amigo, um atleta de destaque, um multicampeão mundial. Ele era unanimidade no jiu-jitsu, era um cara que era amado por todos, querido por todos. E ele vai deixar o legado dele e a gente vai fazer de tudo, 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 tudo para manter o nome dele. O policial Henrique Otávio de Oliveira Veloso, de 30 anos, foi reconhecido por testemunhas como atirador. Segundo elas, Henrique provocou o atleta e foi imobilizado. Depois baleou e matou o Leandro. A justiça manteve a prisão temporária do PM por 30 dias. A polícia civil indiciou Henrique por homicídio qualificado por motivo fútil. O tenente já tinha se envolvido em outra briga em outubro de 2017, numa balada em São Paulo. Ele brigou com pelo menos sete homens que teriam agredido o primo dele. Os seguranças apartaram a confusão. Várias pessoas, incluindo o tenente, ficaram feridas. Quando Henrique foi imobilizado, os seguranças perceberam que ele tinha uma arma na cintura e o expulsaram da casa noturna. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a polícia foi chamada para apurar a briga com o indivíduo armado. Quando os PMs chegaram até a casa noturna, encontraram Henrique visivelmente alcoolizado e muito alterado. E segundo o depoimento deles, o tenente agrediu verbalmente os policiais e deu socos no braço e no rosto de um dos soldados. Mesmo com as imagens da agressão, o depoimento das testemunhas e o exame médico que comprova as agressões à vítima, o juiz do tribunal militar absolveu Henrique. Mas o Ministério Público recorreu e ele cumpriu pena de nove meses em regime aberto. Apenas até dois anos, se você for primário e tiver bons antecedentes, e isso tiver delineado nos autos, a rigor você pode se utilizar desse benefício e não cumprir a pena. Na prática, ele apenas e tão somente tem que cumprir algumas condições que o juízo lhe dá, mas ele não cumpre nada na prática como condenado. Leandro Ló estava no auge da carreira. Ele tinha entre 13 a 14 anos, mais ou menos, que ele começou a treinar lá com a gente, ele era um molequinho bem magrinho, e era uma pessoa extrovertida, gostava de treinar forte, gostava de competição, e logo nos primeiros campeonatos nós levamos ele para lutar e já ficou entre os melhores, destacando. A academia onde ele treinava e lutadores de várias partes do mundo estão de luto. O Leandro, ele é o único, e ele é um dos maiores, ele é o maior. É o cara do maior coração, do maior jiu-jitsu, do maior feito, é o nosso Ayrton Senna. Então agora, você veja aí, você veja que ele já tinha tido problema de desacato, já tinha agredido um colega de farda. Você vai dizer o quê? De uma pessoa que está na balada, com os parentes, cria confusão, aí os colegas de farda chegam, ele desacata, agride um dos colegas, provavelmente numa patente menor, né, partiu para cima, se achando oficial, provavelmente, estou aqui supondo, né, entendeu? E aí agora... Forma um desvio de personalidade importante, né? Mas, doutora Marques, também não dá para não dizer que ele foi considerado inocente na história. Assim entendeu a justiça lá. Agora, o fato houve, né? Mas houve um recurso, né, depois disso, e ele recebeu uma pena, uma pena pequena, inferior a dois anos, e que daí não se cumpre preso, e sim se cumpre com uma substituição, ou seja, algumas restrições à liberdade dele, que não é exatamente permanecer preso. Mas, assim, permaneceu na corporação, né? Ou seja, a corporação não viu isso como algo que o levasse à expulsão, mas parece que ele tem, sim, um problema de personalidade grave, porque em mais de um evento, ele se mete em uma confusão, e desse último momento, de forma covarde, né, atira uma pessoa que estava só ali com seus amigos, familiares, numa balada, né? Bom, eu daqui a pouquinho quero voltar a falar com o Nader Kalil. Eu queria que você esperasse só um pouquinho. Nós estamos posicionando o Nader, porque eu quero saber da história dos quatro rapazes paranaenses que foram mortos...